A paz de Jesus para todos. Então, amores, hoje nós vamos fazer um rondele de massa de pastel. Essa massa, eu tenho essa receita dessa massa de pastel balão já aí no canal, se tiver interesse, dá uma conferida. Se você não quiser fazer a massa, você compra aquelas rolos de massa de pastel no mercado e você pode estar fazendo aí os seus rondele fácil, rápido e delicioso. Então, fica comigo aí até o final desse vídeo para você ver como é que a gente faz. A minha massa, eu mesmo que fiz, eu vou cilindrar ela aqui e volto já. Já deu uma passada, agora eu vou cilindrar, afinar para nós estarmos fazendo a nossa rondele. Enquanto isso, já vai deixando um joinha, se você não é inscrito, já vai se inscrevendo. E acompanha a receita aí que você não vai se arrepender. Às vezes você está cansado de comer aquela comidinha de todo dia, aquele arrozinho com feijão, carninha, salada. Aí faz um prato diferente, barato, rápido e saboroso, ok? Vou cilindrar e volto já recheando. Então, aqui já cilindrei a massa, né? Deu uma massa bem grande assim, ó. Mas eu não vou fazer isso aqui tudo, porque é só para nós dois. É inviável fazer um tanto de rondele desse, né? Aí daí aqui, ó, depois da massa aberta na mesa, você vem e vai colocar presunto. Fazer pouquinho, que é igual eu falei, só para nós dois. Não compensa fazer aquele monte de comida para jogar fora, né? Então, aqui é coisa pouca, mas se a sua família aí for grande, você faz maior. Daqui, forrou a massa com presunto. Aí você vem com o queijo, que é o queijo mussarela. Se você não tiver o mussarela, quiser colocar o queijo branco, queijo mina, fica bom também. Colocou aqui, ó. Isso aqui ainda é muito para mim, ele. Mas como fica ruim fazer receita pequenininha, né? Colocou aqui. Daí você vem com um orégano. Joga aqui por cima. Ó. Jogou aqui. É uma receita super fácil de fazer. Aparentemente, a gente pensa que não vai ficar saborosa, porque é com poucos ingredientes. Mas é o contrário. Fica muito bom. Você pode estar fazendo também esse rondele de frango. Frango e queijo. Daí aqui você vai enrolar, ó. Vai fazer tipo um rolo. Assim, ó. Fez esse rolo. Daí você vem com a refratária. E você pode fazer com molho vermelho ou molho branco. Eu vou fazer com molho branco. Porque eu gosto. Eu tenho essa receita também desse molho branco, bechamel. Molho bechamel aí no canal. Se você quiser também, tá dando uma conferida. Aí aqui você vai cortar assim, ó. E vai pôr ele em pézinho aqui na forma. Ó. Cortar os rolinhos. E vai pôr ele aqui na forma, assim, ó. Botar ele a uma certa distância um do outro. Porque vocês sabem que essa massa de pastel é tipo uma massa de macarrão. Quando ela cresce, quando ela dá cozinha, ela dobra o volume, né? Eu vou colocar todinha na forma aqui, de volta, para o vídeo não ficar tão extenso. Aqui já no refratário. Ó. Aqui, igual eu falei. Faz um pouquinho, porque só eu e ele. Isso aqui ainda é muito para nós dois. Aí você vai cobrir isso aqui com o molho branco. E vai levar no forno para cozinhar. O molho branco, eu aconselho você fazer ele mais fininho. Porque como isso aqui é uma massa. E tem que cozinhar, né? E essa massa, ela vai cozinhar aqui nesse molho branco. Acredite, é uma receita simples. Fácil e barato, mas muito deliciosa. Porque nem tudo aquilo que é caro, né? É que é tão bom. Não é isso? Aí aqui, que saiu, soltou uma perninha aqui, mas aí você ajeita assim, ó, encosta. Para não ficar aberto. E aqui você vai levar no forno a 180 graus. Para cozinhar. E eu vou colocar um orégano assim por cima, porque eu sou louca por orégano. Ó. Vou colocar. Quando ele estiver mais ou menos cozido, eu vou tirar ele e colocar um queijo ralado por cima. Para dar uma gratinada. E aí, está no ponto de comer. Vou levar para o forno e volto depois. Então, aqui a massa já está cozida. Aí eu venho com uma mussarelinha assim por cima. E jogo. E volto para o forno. Só para essa mussarela derreter. E está no jeito de comer, né? Eu vou levar ao forno. Para dar uma derretida nessa mussarela e volto. Estou tendo cuidado para a câmera não ficar virada. Porque eu tive um trabalhão para gravar um vídeo. Quando eu vier, tinha ficado virada a câmera. Mas mesmo assim eu postei. Bem, aqui já está bom. Acabei de tirar do forno. Está fumegando, vocês estão vendo? Aí eu vou colocar no prato. Mostrar para vocês como é que fica. Isso aqui é uma refeição completa. Não precisa mais nada. Comendo isso aqui já é uma refeição. Então, vamos pegar aqui, ó. Pegou um aqui. Dei uma grudadinha aqui. Porque gratinou, né? Mas aí a gente tira. Colocou aqui. Vou colocar e volto que eu estou filmando e colocando. Fica ruim para mim. Aqui já no prato. Aí você vem com um molhozinho, aquele assim da perdição. E come. Se quiser acompanhar com a salada, acompanha. Se não, só a massa aí já é uma refeição. Era só isso. Eu fiquem todas na paz. Que Jesus abençoe a todos. Lembrando que a massa de pastel dá para fazer vários pratos. E esse aqui é um deles. Dei uma quebradinha aqui porque eu estava filmando. Com a mão. E vai mexendo só com a mão. Mas não deixa de ficar gostoso. Fiquem todas na paz, Jesus. Que Jesus abençoe a todos. E vai mexendo. Vamos lá. Vamos lá.